será aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proporções da comissão. Presidente... Como é que está lá? Tem alguém acompanhando? Quem está acompanhando? O seu já foi. A recomposição ainda dá para votar aqui, é só dois. A presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 5.276, barra 2018, turno único, tendo como relator o deputado Carlos Pimenta. Projeto de Lei nº 5.277, barra 2018, em primeiro turno, deputado Glaicon Franco. Projeto de Lei nº 5.453, barra 2018, em turno único, deputado Carlos Pimenta. Vamos votar, senhor. Vamos votar, senhor. Tá, chama ele. Mas vamos votar aqui o do Carlos Pimenta, não é? Só esse aqui, não é? Passa a fase. Passa-se a primeira fase, o projeto de lei nº 5.103, barra 2018, em segundo turno, retirado da pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 3.920, barra 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a proteção e preservação dos clubes sociais de negros do Estado de Minas Gerais e das outras providências. De autoria, deputado Rogério Corrêa, na condição de relator, passa a emitir o parecer. Nosso parecer, tendo em vista a relevância e a importância do projeto, apresentamos aqui o substitutivo de nº 2, reconhece como relevante interesse cultural do Estado os clubes sociais de negros. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado os clubes sociais de negros. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer, não havendo deputado queira se manifestar, passamos a... Encerra essa discussão, passamos a votação. Em votação, parecer, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.276, barra 2018, em turno único, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora da Cabeça realizada no município de Perdizes. Esse projeto de nossa autoria, portanto, eu passo a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente Elismar Prado. Devolvo a palavra, presidente. Em virtude da votação da PEC, neste momento do plenário, eu suspendo a reunião por tempo indeterminado, para que esses deputados possam participar do processo de votação no plenário. Logo em seguida, a gente retoma a reunião. O nosso querido município de Araxá, sua esposa Ana, muito obrigado pela presença, Hudson. Registrar e agradecer também a presença da Cíntia Versosa, que faz parte do Conselho de Cultura também do município de Araxá. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Dando sequência a esta reunião que havíamos suspendido em virtude dos trabalhos do plenário, eu passo a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente dessa comissão, o deputado Elismar Prado, para apreciação de projeto de minha autoria. Em apreciação, projeto de lei 5.276, 2018, primeiro turno, que reconhece como relevante de interesse público e cultural do Estado a festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdizes. O deputado Bosco deseja falar sobre o projeto? O relator do projeto, o deputado Carnes Pimenta, que eu acredito que esteja apto. Portanto, o Carles Pimenta fará o relator. Muito obrigado. E a autoria do deputado Bosco, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdizes. Feito aí as considerações. Algumas observações. O projeto de lei reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdizes. O culto da Nossa Senhora da Cabeça teve início em 1910, no Rio de Janeiro. Em 1948, foi trazida uma imagem com esta representação de Nossa Senhora para o município de Perdizes. Desde então, tem sido realizada a festa em homenagem, tradicionalmente em julho, com cavalgadas, leilões de gado, queimerses, feiras de artesanato e missas. Muito bem. Diante do exposto, de acordo com o nosso relatório, nós somos pela aprovação do primeiro turno, no primeiro turno, do projeto de lei nº 5.276, 2018, com a emenda nº 1, a seguinte apresentada. Emenda nº 1. Desse é o artigo 2º, a seguinte redação. A manifestação cultural de que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política e de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. É isso o nosso parecer, presidente. Pois não, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Em discussão, parecer? Não havendo. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Boa. Agradeço inicialmente ao deputado Elismar Prado. E nós teríamos também, nesta pauta, o projeto também de minha autoria de 5.277, barra 2018, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor a Marte Filomena, realizada também na região, no município de Araxá, tendo como relator o deputado Glaicon Franco. Mas, em virtude da sua ausência, e considerando que o tempo que ele ainda está dentro do prazo para aparecer, então, fica retirado da pauta por falta de pressupostos regimentais. Passo, novamente, a coordenação dos trabalhos ao deputado vice-presidente, Elismar Prado, para apreciação do projeto 5.453, barra 2018, também de autoria deste deputado. Pois não. Com a palavra, o deputado Bolso deixou de falar sobre o projeto. É só votar. 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 Carlos Pimenta com a palavra fazer a leitura do relatório, presidente. De autoria do deputado Bosco, a proposição altera a lei 20.628 de 17 de janeiro de 2013, incluindo o coral lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou pela juridicidade pela juridicidade e constitucionalidade. O coral completa 40 anos em 2019. Muito bem. E pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.453 de 2018, em primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada a seguir. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. a emenda da lei 20.628 de 2013 passa a ser declara patrimônio histórico e cultural do Estado, a orquestra sinfônica do Estado de Minas Gerais e o coral lírico de Minas Gerais. É o parecer, presidente. Em discussão, parecer? Para discutir. De forma bastante breve, caro deputado Enlísio Marprado, que conduz o trabalho desta sessão, caro deputado Carlos Pimenta, relator desta nossa proposição, eu gostaria só de destacar de que no ano de 2013, em janeiro de 2013, foi aprovado por esta casa o projeto de lei que transformou na lei 20.628, que considerou como patrimônio histórico do Estado de Minas Gerais a orquestra sinfônica. Esta nossa orquestra sinfônica, que é uma referência não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Haja vista que ela faz apresentação em vários eventos a nível de Brasil. E, junto com a orquestra sinfônica, sempre existiu, através da Fundação Clóvis Salgado, também o coral lírico de Minas Gerais. E, na época, não foi inserido nesta lei o coral lírico, que, por sua vez, também já é considerado como um patrimônio histórico do Estado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é justiça com o coral lírico de Minas Gerais, incluindo-o nesta lei que considera, então, como patrimônio histórico de Minas Gerais a orquestra sinfônica. Então, esta é a nossa proposição que, com certeza, vai corrigir e fazer justiça à inclusão do coral lírico. Portanto, então, solicito aos colegas deputados que vote conosco favorável à aprovação desse projeto. Em votação do projeto, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Agradeço ao deputado Elismar Prado mais uma vez e passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa aos seguintes requerimentos. requerimento também de nossa autoria e é regimental que conduz os trabalhos também deputado Elismar Prado para que eu possa fazer a leitura. Com a palavra o deputado Bosco para apresentar requerimentos de sua autoria. Muito obrigado, deputado. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º alínea C do regimento interno que seja formulado votos e congratulações com a banda Euterpe, Euterpe, fraternidade, por ocasião de seus 110 anos de fundação. Requer ainda que seja dada ciência de manifestação ao senhor Vicente Geraldo Ribeiro dos Santos na rua Cônico Luiz Vali em Brasília de Minas. Também requerimento de nossa autoria, deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para 3º alínea A do regimento interno que seja encaminhado à Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em Belo Horizonte, pedido de providência para a preservação do patrimônio do Museu Histórico Natural da UFMG. E, por fim, requerimento com o seguinte, eu, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja elaborada a moção de aplauso pelo lançamento do livro Inteligência Prática, o caminho da vitória em concursos, provas e exames, cujo autor é o excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Renato Zupo, com a colaboração da psicóloga Simone Afonso de Castro. Requer ainda que esta moção seja encaminhada juntamente com a cópia deste requerimento ao mencionado autor do livro na rua Joaquim Cardoso de Menezes, número 30, no bairro Veredas, da cidade de Araxá. São esses os requerimentos. Pois não, em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase, não havendo nenhuma matéria a ser apresentada nesta fase, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos senhores deputados Carlos Pimenta, ao deputado Elismar Prado, também dos presentes, e convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos. e devem ter uma extraordinária. Não é, é que eu não tenho edital publicado. Não preciso. Aqui é a mesa. Beleza. Beleza. Não tem voo, né? Eu vou ler que não tem. Daqui vai lá, quinta. Só tem uma quinta. Quinta-feira. Mas tem parada, parece que tem que ver. Tem conexão? Tem. É, que é de academia? Demora para cargar. Tem uma academia de 40 passos. Tchau, gente. Tem? 40 passos. Você vai para um passo? Tem, 40 passos. Você tem que buscar? E de 40 para lá? É só um negocinho, que eu comprei, não farei linda. Pois é, mas preciso trazer para você. Não, é... Eu preciso levar para o Berlândia, mas... Aí eu ia aproveitar, é passar e ir para lá. Ah, tá. Eu esqueci que vocês vêm para cá, se você trazer para mim, para cá. Poxa. Esqueci. Obrigada. Eu vim para cá. Amanhã, amanhã, está os campeões do Brasil. Está vindo alguém para cá? Amanhã, você não sabe. Eu estou achando bem. 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 Obrigado. Eu estou achando bem. Você me avisa? Eu estou achando bem. Eu estou achando bem. Não, ele não vai ficar na junta comercial. Eu sou achando bem. Não.